Beleza gente, vou demonstrar aqui como é que eu faço a medição dos alto-falantes que eu vendo. Todos eles não vêm com parâmetro eles mal, porque são falantes OEM, importado, outros não. E o fabricante ou os fabricantes às vezes não fornecem para esse tipo de equipamento, desse tipo de material. A primeira coisa que eu sempre faço é fazer o amaciamento do alto-falante, ou injetando sinal de ruído rosa ou uma frequência fixa. Mas depende muito do caso, depende muito do dia. Hoje como eu estava com um pouco mais de pressa, porque tem mais alguns outros modelos para fazer medição, esse aqui eu fiz com sinal de 20 Hz, é claro, com volume moderado, somente para deslocar o falante o suficiente para fazer o devido amaciamento dele. Ele ficou praticamente 3 horas com sinal de 20 Hz, com uma potência RMS condizente com a potência do alto-falante, para não danificar, não dar tiro de queimado, não acontecer nada de ruim com o falante. É simplesmente para deixar ele macio, para quando fazer medição, essa medição ser válida para fazer o projeto do alto-falante, para desenvolver o gabinete com base nesses parâmetros aqui. Outro detalhe que tem que fazer, que eu utilizo bastante também, é igual, o falante está em uma almofada, esse não tem um problema, porque ele não tem o orifício ventilado, então não vai dar interferência nenhuma no alto-falante. Quando tem o orifício ventilado, eu coloco ele ali e coloco um espaçamento bem grande para não dar interferência, que costuma modificar também os parâmetros do falante, quando ele tem o orifício ventilado e você tapa ele. A segunda coisa aqui, a segunda não, perdão, a terceira coisa que a gente faz aqui no caso, é tirar a medida da área de cone do falante, tá? Esse aqui já foi medido, eu pego uma trena lá, uma régua, tiro a medida, esse aqui eu já pré-medi antes de fazer isso. Ele tem, nesse caso aqui, 105 milímetros de diâmetro, aqui no caso da atividade eu já inseri aqui, 105 milímetros, ele está ligado aqui no medidorzinho, tá? É todo o sinal de sinal elétrico, não tem interferência externa, porque ele não está sendo medido com o microfone, então não dá diferença nenhuma, se eu estou em um ambiente fechado, aberto, porque o sinal é totalmente mensurado via sinal injetado, ele faz a leitura de volta pelo próprio sistema elétrico, então não vai dar diferença nenhuma. Se fosse o caso de eu medir com o sinal de microfone, aí sim, o correto é o falante estar suspenso, ele está de preferência em uma câmera anecoica, que eu não tenho, tá? Nesse caso aqui, os parlantes são bem válidos, ficam bem próximos do real, pode ser que tenha alguma diferença, o outro é, mas é mínimo, mas é um bom norte, já dá uma boa orientação. Como ele já está ligado, ali no sistema, eu chego aqui, vou aplicar o mensure free air parâmetro, ele vai injetar o sinal, não sei se vocês ouviram, ele faz um fim, uma varredura de 20 a 20 kHz, aqui ele já me deu o gráfico de impedância do alto-falante, aí já me deu também os dados de parâmetro, a maioria, e já está constando aqui a RE do falante, frequência de ressonância, QTS, QS, QMS e LE medida 10 kHz. Como eu não tenho ainda, não adicionei massa, ou não coloquei ele numa caixa e não informei para o programa, ele não me mostra o SPL com o átométodo do falante, e também não me mostra o VAIS. Para fazer isso, eu tenho que adicionar massa no cone do falante, que é a forma mais rápida e mais legal de fazer, porque eu não preciso construir uma caixa para colocar ali também, que tem a opção de colocar um volume pré-determinado, você insere o volume e também faz a varredura. Como eu já tinha pré-medido esse falante, esse aqui eu consegui fazer a mensuração dele com 60 gramas, vou dar uma pausa no videozinho, vou colar a massa nele ali, que é um pacotinho que eu tenho, como o falante é meu, pegue e cola no cone para ele não vibrar, ele fica bem coladinho ali, vou pausar aqui. Despausei aqui, colei a massa, uma massa colada, vedada, aí está com fita também colada, para ficar no cone do falante. Agora com um volume que eu já sei, que é 60 gramas, que eu tenho a balança de precisão, e altero os dados de medida, conforme eu vou precisando, eu vou colocando a massa que eu preciso. Na parte aqui de massa, vou adicionar 60 gramas, vou chegar aqui, mensurar vaz, que ele vai me dar o vaz e a sensibilidade nominal do falante, aí ele vai pedir confirmação, de novo, já deu a varredura, já me forneceu aqui agora, a sensibilidade do falante, com ato metro, e me deu também o vaz do falante. Agora com esses parâmetros aqui, eu jogo no init, se eu uso muito o init, eu consigo ali saber, o comportamento do falante, se ele é para a caixa selada, selada, se ele é para a caixa baixa reflex, se eu posso fazer a aplicação com ele, em bandpass de quarta, ou sexta ordem, que quem vai definir isso, se ele tem, o EPB dele se for baixo, é para selada, e bandpass de quarta ordem, se o EPB do falante, com a medida de FS, dividido com QTS, se não me engano, for acima de 65, ele já tende a ser, um falante já, legal para a baixa reflex, e bandpass de sexta ordem. Beleza? Show!